Vamos continuar daqui, legal? Vamos falar agora sobre a palpação. Não sei se vocês estão percebendo ao longo aqui da leitura que cada vez mais eu estou me aproximando da hora de fazer a massagem. Desde a primeira aula a gente veio trazendo informação, trazendo informação. Porque não pode logo na primeira aula falar vamos pegar no pé, vamos apertar o pé, vamos fazer a massagem. Se você não tem o conhecimento para poder chegar e fazer a palpação. Então nós estamos na página 27 agora que nós vamos entrar nessa questão da palpação. Fizemos uma obra agência a respeito da coloração dos pés. Porque quando o cliente chega, vamos voltar um pouquinho, dar um passinho para trás falar um pouquinho do que eu falei agora há pouco. Quando o cliente chega para nós, o nosso espaço terapêutico, chegou, sentou na poltrona, coisa e tal, na cadeira. E aí já tira, descalça o cliente e tal, etc. E aí a gente já vai, o primeiro contato nosso com o pé. É você observar o pé, ver se ele está muito vermelho, se ele está muito branco, se o pé é seco. O primeiro toque seu no pé do seu cliente é um momento muito importante. Você já sentiu a temperatura do pé, sentiu como que está, como que não está, para você já, na sua mente, já ir elaborando o que você vai fazer para ele. Ele já conversou com você um pouco, você já teve um... Na sua ficha terapêutica, você provavelmente já notou as queixas do cliente e tal, 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 tal. Já deu uma quebrada no gelo, né? Precisa dar uma quebradinha no gelo, quando o cliente chega, bate um papo, no que eu posso te ajudar, etc. Quando o cliente se descalça, aí é aquele momento de você, o pé é a ferramenta de trabalho. É você olhar o pé, o seu primeiro toque no pé, sentir a temperatura do pé, se o pé é muito úmido, é muito seco, etc.